Não há enganos, não espere da vida Cada sentimento que deixou Em meio a esses planos que nunca teve a chance de terminar Insisto em seguir a cada ferida Sonhos que perdi Tentando conectar um caminho que leva a lugar nenhum Mas não é como se valesse a pena voltar Naquele tempo só pra rever e admirar O céu azul e não espere a comoção partindo de mim Não me envolvo e nem mesmo ouse chorar, pois é em vão E esses momentos não apagam nossos erros E o passado nós teremos que segurar No labirinto de emoções eu não enxergo, sem só eu espero a dor Meus memórias me conduzem pra bem longe Me encontro entre folhas soltas de um diário Ou acordar, eu me encontro ainda Apesar, eu vi a realidade em torno do eterno combate Por desejos que vivemos para onde alcançar E tão distante, de outro jeito de voltar Pra hoje é segurar, pra hoje é segurar Não agendamos, gostaria da vida Cada sentimento que deixou Eu vi a realidade em torno do eterno combate E eu ainda quero carregar E eu ainda quero carregar Não pude me expressar De um jeito que te fizesse entender Só posso lhe dizer O quanto eu sinto por te entristecer O que está acontecendo E o que há de acontecer Não é nem de longe uma linha a se traçar Fechar os olhos, talvez possa te convencer De que não é tão simples fugir do que há pra ver Ao seu redor Quanto mais coisas eu escuto Mais histórias e rumores ganham cores A amizade não precisa de amor E laços pra acontecer A amizade e a mentira se consomem Minha ferida só se torna mais profunda Só que é quando a esperança se estende E sempre vem de encontro a mim Além da sua realidade Em torno do eterno combate Por aquilo que queremos E vamos alcançar Mais tão distante Procuro um jeito de voltar Pra hoje é seguro Uma nova vida Eu ainda espero Pelo futuro e não vou cair Seguindo em frente Mesmo com os erros que vou carregar Mesmo com os erros que vou carregar Agora aproveita a porta Que te levará pra bem longe da dor Como se não o mais de nós tem Um lugar pra ir Onde voltar Veja além Veja além Não há enganos Tão espelho da vida Cada sentimento que deixou Em meio a esses planos Que nunca teve a chance de terminar Não te resolvo Em vez dos próprios medos No eterno combate Por aquilo que queremos E vamos alcançar Já tão distante Tão há um jeito de voltar Nem nos é seguro Mas a alegria Do nosso encontro Vai me dar forças para prosseguir E ao seu lado Sei que ainda posso caminhar Fésse me ainda posso caminhar Fésse me ainda posso caminhar Fésse me ainda posso caminhar Tchau, tchau. Tchau, tchau.